Música Eu vim fazer uma visita na casa da Tayane e do Diego, eles são recém-casados e eles contrataram a Design Interior e Soraya para ajudar a montar a casa, não é isso, Tayane? E ela trouxe uma solução muito interessante, que foi um serviço que a Leroy presta. Eu queria que vocês dois me falassem como é que foi essa experiência com a Leroy. Foi uma experiência muito boa, a gente gostou muito, porque a Leroy, ela resolveu tudo que a gente precisava. A gente não teve dor de cabeça nenhuma, a gente, meu Deus, agradece a Soraya eternamente, que realmente foi a Leroy que fez tudo, a gente ficou, tipo, tranquilo. Entregou na mão dela, ela falou, vai dar certo e ficou mais que o esperado ainda. Tá certo. E a Tayane estava me dizendo, Diego, que a mão de obra em Campo Grande é meio complicada, mas com essa ação que a Leroy promove, ela acaba resolvendo muito. Então, vocês ficaram bem tranquilos e quero saber o fator determinante para a contratação. Sim, então, o que determinou bastante para a gente foi o fato, é a facilidade, praticidade. Hoje em dia, qualquer pessoa quer praticidade, né? O que dá segurança é o prazo, é o pós-obra. Se tiver problema, a gente tinha certeza que eles iam resolver. Isso é muito legal. Agora, sem falar que você pode juntar tudo, parcelar e pagando aos pouquinhos, não é isso? Isso mesmo. Pode fazer tudo em até 12 vezes e facilita. Eu já compro o material e a mão de obra tudo incluso. Foi maior facilidade. Tá certo. Então, para encerrar essa pequena entrevista, Diego, eu vou perguntar para a Tayane, porque quem manda lá em casa são as mulheres. Acho que continuam mandando ainda, né? Eu quero saber se você indica no serviço da Leroy. Indico. Super indico o serviço da Leroy. Lá, eu acho que você encontra de tudo o que você precisa. É maravilhoso mesmo. Vou conversar com a Design Interiores, Soraya Risa, que fez essa casa que tá linda. Queria que você me falasse como foi desenvolver esse projeto e também essa inteligência sua de estar usando a Leroy, que acabou dando uma facilitada. A Leroy é uma excelente parceira, porque ela tem muita coisa pronta entrega e eu costumo sempre levar os meus clientes. E chegando lá, nós fomos olhar piso, principalmente porque nós tínhamos um tempo muito corrido, porque o casal não lembrou de contar que eles decidiram reformar e casar em três meses. Então, nós precisávamos de ter tudo a pronta entrega. E quando nós chegamos, nós descobrimos que a Leroy estava com esse outro trabalho, que é a mão de obra inclusa. Então, nós fechamos lá quase todo o material e também a mão de obra. A garantia, isso é bom, é uma parceria muito viável pra nós, designers de interiores e arquitetos. E também pra Leroy, porque nós temos segurança de levar o nosso cliente, porque eles nos garantem também o serviço, a qualidade, o pós-obra, que muitas vezes acontece conosco de ser falho em alguns momentos. Então, foi uma parceria muito legal. E isso tem gerado bons resultados com todos os nossos clientes, porque além de ser a pronta entrega, você tem a garantia da Leroy e da execução perfeita de cada serviço. Aí vocês podem dar uma olhadinha como que ficou lindo. É verdade. Ela falou do piso e os outros materiais, mas os outros materiais é muito mais. É cozinha. Fala um pouco pra gente. Nós fizemos a cozinha. Então, toda a instalação hidráulica, elétrica, assentamento de piso, banheiro, assentamento de piso, assentamento de nichos, a hidráulica elétrica, fora acessórios, chuveiro, torneiras, até o ventilador da sala, a gente estava olhando agora, também foi comprado lá. Alguns adornos também foram comprados lá. Então, você monta a sua casa todinha hoje na Leroy. Com muita praticidade, num lugar só, sem perder tempo. FESTA DE EVENTOS FESTA DE EVENTOS FESTA DE EVENTOS